As coisas aconteçam, pois saiba, você pode contar com a gente. Santa Coelho da Aranjo, o seu jornal. ...criteriosa a vir selecionados por uma comissão de jornalistas do Santa. E estes dúvidas são resultado de um longo período de trabalho entre a elaboração da campanha, a divulgação através de cartas e diretamente também eventos de escolas, a seleção dos trabalhos, a confecção do caderno especial e a organização deste evento. Nós vamos mostrar para vocês agora dois filmes, dois vídeos que eram convidados então para nos acompanharem. Mais um trabalho premiado também, que veste o reconhecimento agora, com a colega Kirstin, Elize Vieira, o Econi. Está vendo também o que está aqui? Enquanto o Econi recebe, a gente chama a Helene Trach. A Helene também foi votar esta colabia. E recebe aqui. Depois, está vendo a Helene Trach, nós convidamos a ele só. Volta, 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 volta. Daí ela da gente. Foi isso, meio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto